Será que a Sofia vai ficar brava com essa trollagem? Uma carta? Pra mim? Assinado Admirador Secreto Ah, é ele! Oh, Fernando, prometa que nunca vai me abandonar Agora que eu te encontrei, ficaremos juntos para sempre, Maria! Ai, que filme lindo! Sofia, tá tudo bem? Você tá chorando? É que esse filme é tão lindo! O Caio tá indo embora, eu vou descer com ele e já volto Tchau, Sofia! Até mais, Caio! Vocês são tão fofos juntos! Ih, o que deu em você, Sofia? Tá tão sentimental hoje! Acho que foi o filme! Mas deve ser bom ter um namorado! Ah, é mesmo! Eu me sinto tão bem quando estou perto dele! Ai, tomara que um dia eu sinta isso também! Ah, que dia foi, claro! Ah, é, nada não! Eu vou só ali tomar um suco! Eu, hein? Que ideia genial! Um admirador secreto! Será que a Sofia vai ficar brava com essa trollagem? Cara, Sofia! Não! Cara, não! Que cafona! Querida, Sofia! Não, também não! É... Sofia! Isso! Sofia ficou ótima! Isso vai ser divertido! Eu vou tomar um banho, tá? Finalmente, hein? Ha, 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 ha! Ah, será que a conta de luz já chegou? Ah, sei lá! Então, olha lá, por favor! Que se ela chegou, eu já vou pagar hoje! Uma carta? Mas de quem será que é? Ela pegou! Essa é a conta de luz? Não, não! É uma carta? Pra mim? Pra você? E quem mandou? Ah, não sei! Não está escrito? Então, abre! Sofia! Nem as flores mais lindas do mundo têm o seu perfume e a sua beleza. Quando te vi caminhando na praia, percebi que você brilhava mais do que o sol. Estou contando os minutos para te ver mais uma vez. Assinado! Admirador secreto! Que isso, hein, raio de sol? Tomara que ele tenha óculos escuros! Que nada! Isso aqui deve ser uma brincadeira de alguma criança! Ah, não sei não! Ele me pareceu bem apaixonado! Ah, Clara! Nem começa! Vai lá fazer o almoço porque hoje é seu dia! É melhor mesmo! Antes que eu pegue um bronzeado aqui do seu lado, raio de sol! Vai, Clara! Vai! Vai fazer o almoço! Vai! Será? Você vai sair? O almoço está quase pronto! Ah, eu já volto! Eu só vou comprar uma água de coco! Toda arrumada assim? Então tá, né? Traz uma pra mim, por favor! Tá bom! É, parece que ela não acreditou nessa história de admirador secreto, não! Ai, ninguém na praia hoje! Demorou, hein? Cadê? Cadê o quê? O coco, Sofia! Ah, o coco! Ela já tinha acabado! Hum, tá! É, deve ter acabado mesmo! Demorou tanto na praia e voltou sem água de coco! Ela acha que me engana! E o admirador secreto ataca novamente! É... 219... Ah, é aqui! Acho que o carteiro se confundiu! Estranho! Finalmente a conta de luz chegou! Outra carta! Outra carta! Será que... Ah, é ele! É ele! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!